Oi galera, beleza? Cadinho aqui do canal ItBunch of Figures, venhamos trazer hoje o review do Mickey. Cara, essa daqui foi a peça mais vendida do lote aqui de junho de 2022, tá? Desse lote aqui foi a mais vendida de longe. Como vocês podem ver aqui, tem muita... Aqui ó, várias peças do Mickey aqui, chegaram aqui no lote nacional. Como vocês podem ver, a gente não tá no escritório do Lucas, eu tô gravando na minha casa. A gente tá numa correria danada aqui na loja, porque chegou muita coisa, graças a Deus a loja cresceu muito, e não deu tempo de gravar lá, e o cliente cedeu as peças. E amanhã a gente já tem que entregar pro Rafael. Salve aí pra ti, mano, que cedeu essa peça aqui. Então, como eu tô gravando sozinho aqui, eu já vou explicar meio por cima, tá? Vamos medir. Já vou medir aqui pra vocês. Ele tem... Cara, 15 centímetros e meio de tamanho, tá? Aí, sobre a peça. O casaco, ele vem separado, tá? Ele vem embalado separado. Eu tô gravando... Já tirei as luvas aqui, porque eu tô pegando com o celular, tá? Não vou encostar muito na figura. Sem as luvas... Ele vem com o casaco separado e a cabeça solta. Então, ele vem dividido em quatro partes, tá? A base, o casaco, o corpo e a cabeça. Então, você faz o seguinte. Primeiro, encaixa o corpo na base. Depois, você bota o casaco. E, por último, coloca a cabeça. Dá pra ver? Tem uma divisão aqui, ó. No pescoço, e você encaixa ela por último. Pra daí, fixar a... Fixar o casaco e não cair, tá? Deixa eu dar um 360 aqui na peça. Tô segurando o celular na mão e gravando e... Pegando na base da peça com a outra. Muito bem feita. Muito bonita essa peça. O que mais me surpreendeu foi o cabelo. Deixa eu dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu achei ele muito bem feito, tá? Não tava esperando com essa qualidade aqui. Mas, ah bom, parece surpreendendo essa peça. Achei muito bom. Muito show essa peça aqui. Pra quem curte, toque o Revengers. É uma boa, tá, galera? Então, fica a minha super recomendação. E pra comprar, ela... Ainda tem... Como já acabou a semana promocional, então ela vai ficar 250 reais, tá? Agora. Ainda mais barata do que a do lote importado, beleza? Então, ainda temos algumas unidades aqui, tá? Ainda temos algumas unidades. Então, pra comprar, é só chamar no WhatsApp. O link tá na descrição aqui do vídeo. Então é isso aí, galera. Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!